Vamos lá, paizão Olha, rapaz, eu tô quase do seu tamanho já, cara Logo, logo eu vou me tornar um espinossauro adulto também Pois fizemos algumas missões e estamos quase adultos Só que toda vez que eu vou caçar, né, eu ainda vou com meu pai Porque eu deixo a parte mais pesada pra ele, né, cara Eu não vou ficar dando bobeira Tem duas criaturas ali Peraí, peraí, olha lá, rapaz, vamos caçar, vamos caçar Eita, cara, eu vou chegar perto, dou uma bocada Eu só assanho ali e boto meu pai pra poder atacar Ah, já correram, mano Que criatura é aquela? É um sushumimos? Sukumimos? Não dá pra ver direito, acho que é dois herbívoros Peraí, deixa eu ver, vamos se aproximar Cadê ele? Criaturazinhas Opa, eu acho que eu encontrei Os dinossauros ali em cima, cara Peraí Opa, opa, meu pai me deixou pra trás Agora, um, dois, três e... Ah, são amargassauros Vai, 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 vai Ah, cara, não dá pra pegar Nossa, os dois amargassauros estão aqui, cara Vem cá, amargassauros, vai ser você Eu vou te papar Eu vou te papar Toma Isso, isso Vai, eu preciso de comida Cara, vai Hum, parece Vai, cara Vai, cara Mais um pouco Hum, delícia Vai ser dois Vai ser dois amargass? Isso Nossa, cara Ai, eu vou ficar Isso, boa Ele já foi Sai fora, filhote Sai fora, vai Pode ir embora Cara, eu tô bem ferido Mas Eu consegui comida Eu só, peraí Eu preciso deitar Eu tô sangrando, cara Como é que o amargassauros tirou sangue de mim? Não acredito Como eu posso deixar isso acontecer? Eu vou deitar, descansar, esperar meu sangramento parar Mas Eu consegui comida Agora O que eu tô percebendo é que Parece que meu pai me abandonou Eu acho que ele me deixou pra caçar sozinho Ele sempre falava mesmo que ia me deixar sair pra Que ia me deixar caçar sozinho Pra ver se eu aprendi a caçar e etc Cadê ele? Cara Ô pai Deixa eu dar um grito de localização Pra ver se ele responde Ele não vai responder Não acredito nisso Cara, ele me abandonou De verdade Mas beleza Eu acho que ele tá fazendo isso Pra mim testar, cara Só pode Tô pertinho da água aqui já Eu preciso ir pra lá Tô morrendo de sede, cara Tô Isso Nossa, tem um T-Rex aqui, cara Eu tô morrendo de sede, velho Mas eu tenho que ir fora daqui Meu Deus do céu Tem um T-Rex, mano Cadê a descida daqui? Aqui, tem uma descida Eu preciso descer antes que o T-Rex vem pra cá Calma aí, T-Rex Calma aí, T-Rex Vou descer Cadê ele? Vou me esconder aqui Eu acho que ele tá lá em cima Eu tô com medo dele vir pra cá, cara Eu acho que eu vou adiantar Vou pra água logo Ai, caramba, está, menina Acabou logo agora Isso Aí, voltou Eu preciso correr pra água antes que ele vem Ai, meu Deus do céu, cara Tem crocodilo Tem crocodilo na frente E T-Rex atrás, velho Isso, vou dar um olé nos dois, ó Tá cheio de crocodilo ali Eu vou dar um olé aqui Porque eu ainda sou um espinossauro sub-adulto Eu não tô adulto ainda Isso Ele tá do outro lado da pedra, ó Isso Eu dei um olé nele aqui Eu vou cair fora Ih, tá do... Ih, tá perto Eita Olha lá, ó Os crocodilos estão lá, mano, ó Eu vou dar a volta por cima Pra poder chegar na água Eu preciso beber água O quanto antes Olha lá Eita, velho Ó, se eu tivesse ido pra água Eu ia dar de frente com os crocodilos Se eu tivesse voltado pelo mesmo caminho Eu ia dar de frente com o tiranossauro Mas Como eu dei um bali Eu consegui Me safar dessa Opa, cara Tem um dinossauruzinho pequenininho Ai, velho Vai ser ele, meu rango Vai ser meu rango Vai ser meu rango agora Apesar que eu tô morrendo de sede Eu preciso beber água Ah, não vai pegar ele não Ele tá bem rápido, velho Isso Vai, vai, vai Vai, vai Vem cá, vem cá, vem cá, filhote Vem cá Não, não Deixa ele pra lá Porque lá na frente Ele tá cheio de crocodilos, mano Não tem só um Acho que tem dois ou mais crocodilos O que eu preciso mesmo agora É beber água Ai, cara Que T-Rex tá perto aqui ainda Eu tô com medo, velho Eu ainda vi que eu tô perto da água agora, né Eu sou um subaquático Tá de boa Logo, logo eu chego na minha fase adulta E fico mais seguro Ó lá, ó Eu sabia, velho Os crocodilos estão caçando ele Vai, filhão Vou beber água logo aqui E vou cair fora Eles estão vindo pra cá, mano Cai fora A água tá suja Não tá dando pra beber Já sei o que eu vou fazer Eu vou Eu vou esperar eu ficar maior Pra poder Voltar aqui Caçar aqueles crocodilos Eu acho que Eu, adulto Consigo dar conta De dois crocodilos Não tenho certeza Mas Eu vou conseguir, cara Eu preciso sobreviver O T-Rex está perto Eu sei que tá faltando Quase nada Pra eu chegar na minha fase adulta Só mais um pouquinho Mais um grow Mais uma missão Aqui eu já consigo chegar Então eu vou adiantar Essa missão logo aqui Pra eu conseguir chegar Na minha fase adulta É, consegui chegar Na minha fase adulta Não sou um Um espinossauro Balanço mais forte, né Mas sou rápido Eita Olha o que tem ali O T-Rex está aqui ainda, cara Só que eu acho que ele não contava Que eu estaria adulto, né Agora vai ser A batalha épica Espinossauro contra tiranossauro Eu não vou arregar, meu filho Eu não vou arregar Pra você não, T-Rex Não vou mesmo, filhão Quer vir? Venha Ha Eu tô preparado Pro que deve vir, filhão Se quiser vir Tamo aqui Quem vai vencer? O espinossauro ou o T-Rex? Comenta aí Eu quero ver Quero saber Pra quem você está torcendo, hein Já comenta Quero saber E... Foi Toma Os dois atacaram Nossa, mano Que isso Toma Nossa, tem vacilo, velho Cara do céu Calma, calma Isso Pra cima dele Boa Não Ele vai dar essa mordida fatal Calma Calma Não Não, 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 não Essa mordida fatal, não Boa Consegui desviar Essa mordida fatal do T-Rex É muito perigosa, cara Isso Eu tenho alguns segundos de ataque Enquanto ele está Recuperando essa mordida Ele está dando rabada, velho Calma, filhão Calma, filhão Não se apavore, não Não se apavore, não Que tem muito mais Ai, não É agora ou nunca Ou um ou outro Ou um ou outro Isso Vai Vai Nossa Calma, corre Os dois vão cair, cara Não é possível Não é possível Nossa Eu consegui Ai, não Lascou Corre, corre, velho Não Não acredito É, cara Depois de muito Depois de muito tempo Voltei a ser filhote Cresci de novo E conseguir encontrar meu pai Olha aí, meu paizão Aqui, cara Agora sim Nós vamos poder voltar para E ir atrás daquele Tiranossauro Aquele tiranossauro, né Eu acabei morrendo para um deles Só que tem outro T-Rex Que estava vindo na minha direção E eu e meu pai Vamos caçar aqueles T-Rex Podemos ficar até em dois espinossauros Mais de dois não pode Mas será que vai dar bom Nós sermos os caçadores de tiranossauro Você acha o que? Será que vai ser uma boa aventura? Comente aí Rodrigo Caça aqueles T-Rex Com o espinossauro E comente aí Para quem você está torcendo Para a equipe espinossauro Ou para a equipe T-Rex Ok? Não se esqueça De se inscrever no canal, cara Ajuda muito A gente chegar em um milhão de inscritos E também Me siga no Instagram Rodrigo Reis e Ficha Lá eu respondo todo mundo Valeu Falou E fui Fui E Fui Obrigado.